Música Diante de um tão pouco sucesso No trabalho de converter as almas O pequeno grupo de São Domingos Pouco a pouco foi desanimando e se retirando Até mesmo o Bispo Diogo que voltou para a Espanha Onde veio a falecer poucos dias após sua chegada Abandonou São Domingos Domingos ficou sozinho no sul da França No meio dos hereges Com o único objetivo de convertê-los Anunciando-lhes o Evangelho Ele viu que ali era o campo de sua batalha Pregar a palavra de Deus Para conseguir mostrar a eles a verdade E reconduzir aquele povo ao caminho Que leva a Jesus Cristo Durante a noite São Domingos passava muitas horas em oração E de dia entregava-se a pregação Embora fosse filho de condes Ele se desfez de tudo o que possuía Para viver a pobreza evangélica à risca Só tinha o seu hábito religioso Os textos do Evangelho de São Mateus As cartas de São Paulo e nada mais Nem mesmo calçados ele possuía Pois passou a andar descalço E para comer pedia esmolas São Domingos se fez tão pobre Que nunca mais teve uma casa para dormir Seu teto era o céu estrelado e o mundo Levou a sério, muito a sério A pobreza de Cristo Dizendo sempre As raposas têm tocas E as aves do céu têm ninhos Mas Jesus não teve onde reclinar a cabeça Mateus 8, 20 São Domingos caminhava de cidade em cidade pregando Muitas vezes chegou a caminhar quilômetros num só dia E aconteciam muitas conversões Mas os hereges continuavam duros em suas decisões Diante de tão pouco progresso em suas caminhadas Um dia se achava São Domingos um tanto triste Sentado num campo verde Numa floresta fora da cidade de Toulouse Ali, sozinho, São Domingos Flagelou-se até ao sangue Clamando aos céus E pedindo que Deus Se dignasse ter misericórdia E deter tantas heresias Que naquele tempo Assolavam A cristandade A igreja católica Foi então Que ele desmaiou Quando voltou a si E quando o acordou Viu diante de si Uma senhora formosíssima Ela estava Sobre uma nuvem luminosa Trazendo em seus braços Um menino de encantadora beleza Nossa senhora Falou então A São Domingos Com sua voz doce E materna Sabes tu Meu querido Domingos De que arma se serviu A Santíssima Trindade Para reformar o mundo? Ó senhora Vós o sabeis melhor que eu Porque depois de vosso filho Jesus Cristo Fostes o principal instrumento De nossa salvação Fica sabendo Que a arma principal Da salvação do mundo Foi a saudação angélica Que é o fundamento Do novo testamento E portanto Se queres ganhar para Deus Esses corações endurecidos Reza O meu rosário Em seguida Nossa senhora Fez a São Domingos Quinze promessas Para aqueles Que rezassem O seu rosário Todos os dias Quem me servir Constantemente Rezando o meu rosário Receberá Qualquer graça especial A todos aqueles Que devotamente Rezarem o meu rosário Prometo a minha especialíssima Proteção E grandes graças O rosário Será uma arma Potentíssima Contra o inferno Destruirá Os vícios E o pecado E abaterá As heresias O rosário Fará florescer As virtudes E as obras Santas Fará Conseguir As almas Copiosas Misericórdias De Deus Desapegará Os corações Dos homens Do amor Vão do mundo E das coisas Mundanas E os levantará Ao desejo Das coisas Eternas Ó Quantas almas Se santificarão Por este meio A alma Que se recomendar A mim Rezando o rosário Não perecerá Não será Condenada Ao fogo eterno Todo aquele Que rezar Devotamente O rosário Com a contemplação Dos seus sagrados Mistérios Não será Oprimido Pelas desgraças Não será Castigado Pela justiça De Deus Não morrerá De morte Repentina Mas se converterá Se for pecador Se conservará Em graça Se for justo E se fará Digno Da vida Eterna Os verdadeiros Devotos Do meu rosário Não morrerão Sem os santíssimos Sacramentos Os que rezarem O meu rosário Terão em vida E na morte A luz E a plenitude Da graça E em vida E na morte Serão admitidos A participar Dos méritos Dos bem-aventurados Do céu Os devotos Do meu rosário Que forem Para o purgatório Eu os libertarei No mesmo dia Os verdadeiros Devotos Do meu rosário Gozarão Grande glória No céu Tudo que for pedido Pelo rosário Será concedido Os que propagarem O meu rosário Serão por mim Socorridos Em todas as suas necessidades Eu consegui Do meu divino filho Que todos os devotos Do meu rosário Tenham por seus irmãos Os bem-aventurados Da corte celeste Na vida E na morte Os que rezarem O meu rosário São meus filhos E irmãos De Jesus Cristo Meu unigênito A devoção Ao meu rosário É um grande sinal De predestinação São Domingos Começou a rezar O rosário Diariamente E com efeito Começaram a acontecer Inumeráveis conversões Em cada uma Das suas pregações E foram milhares E milhares Para dizer a verdade Em pouco tempo Ele converteu Mais de cento e quarenta mil Hereges albigenses Por onde ele passava Ensinava os convertidos A rezar o rosário Para que então Perseverassem na fé Mais tarde Frei Alano de la Roche Recebeu de Nossa Senhora Novas promessas Para aqueles que rezassem O seu rosário Todos os dias Confirmando Aquelas primeiras promessas Tão maravilhosas Que Nossa Senhora Tinha feito Para quem O rezasse Constantemente As bênçãos Eram tantas As conversões A mudança Na vida do povo O reflorescimento Da fé Foi tão grande Que em pouco tempo A França Se tornou O país Mais fervoroso Na fé católica No mundo E as pessoas Pareciam Verdadeiramente Mais anjos Que homens Amando Amando a Deus A Nossa Senhora A oração Do rosário Sobre a terra Amando a Deus 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 Amém. 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 Amém.